Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando A notícia que mais rendeu neste final de semana Quinta-feira e sexta-feira Foi exatamente a nomeação do novo embaixador norte-americano para Israel O Trump, recém-eleito, nomeou David Friedman Seu advogado de longas datas e consultor durante a campanha sobre os assuntos judaicos Então ele nomeou ele para ser embaixador em Israel Só que no lugar da embaixada ficar em Tel Aviv Com há décadas de estar lá Porque não aceitam Jerusalém como a capital de Israel Ele disse que vai transferir de Tel Aviv para Jerusalém Então aí mexeu com o mundo inteiro Porque todos aqueles países muçulmanos não aceitam Jerusalém Como a capital de Israel E os Estados Unidos tem seguido esta linha de deixar a embaixada em Tel Aviv Pois o Trump nomeou o embaixador David Friedman E disse que essa embaixada vai ficar lá em Jerusalém Então imagine a confusão que foi esta notícia no mundo No mundo islâmico, no mundo europeu, em todos os lugares A embaixada norte-americana tem sido por décadas localizada lá em Tel Aviv E Trump se comprometeu durante a sua campanha presidencial De movê-la para Jerusalém Então isso era uma promessa de campanha do Trump E ele disse, o Trump disse O Friedman tem sido um amigo de longas datas E um consultor que eu confio profundamente A sua forte relação com Israel Vai ajudar a formar as bases da missão diplomática Um enorme esforço para que o nosso país estreite Os laços com os nossos aliados Para tentar a paz no Oriente Médio Então ele disse que o Friedman é a chave principal Para que esta paz no Oriente Médio venha a acontecer E para fortificar a nação judaica Então essa notícia foi assim como uma bomba Lá no Oriente Médio Porque ninguém quer Israel E muito menos que uma embaixada norte-americana Vá lá para Jerusalém Porque a própria Unesco já disse que nada ali pertence aos judeus Então você imagina Quantas forças estão existindo lá dentro dos Estados Unidos Para tentar derrubar o Trump De não assumir a presidência da república Precisamos estar de olho no que vai acontecer Porque o Trump está mexendo Numa coméia de abelhas perigosas E não sabemos realmente o que vai acontecer com ele Até o dia 20 Quando ele assume a presidência da república dos Estados Unidos É um dos poucos presidentes Que tem sido eleito E ficado a favor de Israel Porque esta administração Obama foi totalmente contra Israel E continua ainda contra Israel Estejamos de olho nos eventos Nas ocorrências mundiais Porque está chegando a hora Do ponto de mudança Para este planeta E que nada mais será igual Esta guerra do Oriente Médio vai mudar tudo Que possamos imaginar E o sumiço de centenas de pessoas Vai deixar o mundo de cabeça para baixo Por isso estamos sempre alertando Como está a sua vida com o Senhor Jesus já está voltando Não dá mais tempo para estarmos apegados A esse materialismo aqui na terra Apegados com bens materiais Com carro, apartamento, casa, dinheiro Com prosperidade Que é o que se tem pregado mais hoje em dia Não O tempo é de estarmos buscando ao Senhor Orando ao Senhor E tomando todo o cuidado possível Porque Paulo já dizia Aquele que pensa que está em pé Cuide para quem não caia Então nós temos que estar Vigiando e orando 24 horas Não brinque com a sua vida espiritual Porque aqui nós carimbamos O nosso passaporte Para a eternidade Não perca esse passaporte Porque ele já foi comprado A preço de sangue O sangue de Jesus Que nos purifica de todo o pecado Sem ele Não conseguiríamos nunca Por nós mesmos Adentrar na região celestial Com o Senhor Por isso não brinque com a sua vida espiritual Não pense que o Senhor Vai passar a mão na sua cabeça E dizer ele é bonzinho Pode pecar à vontade Não Existe um padrão de Deus Santidade Ou perseguimos esse alvo Ou vamos ficar para trás Vigie como está a sua vida Não dá mais tempo para estar brincando Ou você é servo de Deus Ou não é Não existe meio termo Ou você é um crente de verdade No Senhor Jesus Ou você não é Não brinque Porque o arrebatamento Vai surpreender a muitos E não queira ser um dos que irão ser surpreendidos Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando E aí E aí Obrigado.